Ó, sem perder tempo, vamos direto pra Câmara Municipal, porque hoje é dia de sessão e a Ana Cristina tá lá. Bom dia, Ana! Olá, Israel! Olá a todos que acompanham o TVC agora. Estamos acompanhando aí mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagos. Nesse momento, o líder do prefeito na Câmara, o vereador Tonhão, usa a tribuna para falar da polêmica ainda em torno da questão dos vereadores que entraram na Justiça para tentar impedir a reeleição do atual presidente Cassiano Maia e de todos os demais membros da mesa diretora. Na semana passada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul derrubou a liminar de primeira instância e manteve a reeleição de Cassiano Maia e dos demais vereadores da mesa diretora. Esse é um fato que ganhou bastante repercussão na sessão de hoje, discussão. Mas outros assuntos também foram debatidos na sessão de hoje, como, por exemplo, a questão do trânsito. Hoje mesmo, né, aconteceu mais um acidente de trânsito em Três Lagoas. Esse é um fato que vem acontecendo com bastante frequência em nossa cidade. E um dos assuntos debatidos na sessão de hoje foi justamente a questão de trânsito. Eu estou aqui ao lado do vereador Marcos Bazé, que usou a tribuna da Câmara, inclusive, para reivindicar lombadas, faixa elevada, na verdade, de pedestre, em frente às escolas e também uma modificação em frente aos colégios. Vereador, explica pra gente um pouquinho sobre essa indicação. Olha, eu tenho a grata satisfação de estar sempre preocupado com a questão do trânsito. Não é de hoje que a gente fala muito sobre educação, né, não tem como discutir educação. E o trânsito hoje está muito intimamente ligado à educação no que diz respeito à chegada e saída das crianças nas unidades escolares. Nós temos unidades escolares em Três Lagoas que tem 500 crianças, 600 crianças entrando e saindo. Nesses momentos de pico, nós estamos falando de veículos levando, seja ele, bicicletas, bicicletas elétricas, motocicletas e carros, caminhonetes, enfim. Uma gama de veículos acontecendo no município de Três Lagoas em um determinado momento, que é o fluxo, o maior fluxo, a chegada às 7 horas da manhã, a saída às 11, a chegada a 1 hora da tarde e a saída às 5 horas da tarde. Isso já aconteceu vários acidentes e eu trago uma proposta para que a gente possa estudar isso junto com a Secretaria de Educação, para que ela possa encampar junto conosco, junto ao trânsito de Três Lagoas e ao nosso prefeito Anjo Guerreiro, para que a gente coloque mão única em todas as unidades escolares, que aquela rua seja só em um único sentido, para que esse pai, essa mãe e esse veículo, ele se preocupe só com um lado. Então, a criança, quando for fazer a travessia da rua, ela vai se preocupar apenas com um lado do trânsito e não com os dois. E o modelo faixa elevada, que é aquele modelo que o carro tem que parar para passar e ele serve como uma passarela de transporte da criança de um lado da via para o outro de forma segura. Eu acho que com essa modificação em todas as unidades nossas e o modelo faixa elevada na frente dessas unidades, nós vamos trazer segurança no trânsito e especialmente naqueles momentos de pico nas unidades escolares. Então, eu peço isso encarecidamente ao nosso prefeito, tenho certeza que ele é uma pessoa sensível a isso, mas também em campo, junto dos nossos vereadores e junto da secretária e o nosso diretor de trânsito, para que a gente possa sentar e juntos bolar um plano, para que a gente possa colocar esse pedido efetivamente em prática na cidade de Três Lagos. Acho que a segurança das crianças e do trânsito, nesse momento, é ponto primordial. A gente tem visto que boa parte dos vereadores tem cobrado melhorias nessa questão do trânsito. Sim, a gente tem uma preocupação. A gente vê que a nossa administração está fazendo asfalto a passos largos por toda a cidade. Com isso, acaba aumentando um pouco a velocidade dos veículos nas vias. Lógico, isso também é uma questão cultural, os nossos motoristas, as pessoas têm que se conscientizar, que aí depois que chegou o asfalto, que lá não é uma pista de corrida, né, isso está levando perigo até para os bairros que estão ganhando muito asfalto e todo mundo clama muito pelo quebra-mola. Mas o quebra-mola, a gente tem que colocar ele com um certo cuidado, porque até a questão do trânsito cobra que não seja colocado tantos quebra-molas. A gente está pedindo aqui o modelo faixa elevado, que é um modelo realmente já testado e aprovado para essas travessias de locais de alto fluxo, como igrejas, né, a gente colocar isso aí nos postos de saúde. Eu acho que nesses locais em especial, que a gente tem idoso passando, crianças passando, e que as pessoas vão, os templos religiosos são uma quantidade de pessoas elevadas naqueles momentos, a gente tem que discutir isso sim, nós temos que colocar isso em pauta e plano. Mas a princípio agora eu estou lutando por essa questão das unidades escolares de Três Lagoas. E quando eu falo unidades escolares, são todas, desde o nosso CI, desde as escolas estaduais, municipais, a gente precisa dar essa segurança. É alto fluxo. Você pega o Dom Aquino Correia, o Dom Aquino Correia tem mais de mil alunos, né, então, assim, é uma unidade que não é que ela solta as suas crianças, solta os seus estudantes, o trânsito fecha. E se a gente tiver alguém lá que não vai respeitar a mão única ou não respeitar o faixa elevada, vai dar trabalho. Obrigado. Bom trabalho, pode ir lá. Está aí o vereador Marcos Bazé, né, falando dessas indicações que ele apresentou na sessão dessa terça-feira da Câmara de Vereadores. E na sessão de hoje ainda, Israel, foi aprovado também um único projeto de lei. O projeto de lei que trata da cavalgada sumatogrossense que vai acontecer no distrito do Arapuá. foi incluído no calendário oficial do município a realização deste evento. A cavalgada acontece agora, neste mês de setembro, no próximo dia 10, serão dois dias, inclusive vai ter a atração principal aí da cavalgada, o show com a Alma Serrana, um grupo aqui de Mato Grosso do Sul, bastante tradicional. Então, é 15ª cavalgada sumatogrossense, projeto de lei aprovado na sessão de hoje, incluindo, então, este evento no calendário de eventos do município. Eu volto aos estúdios.